Olá gente, gostaria de passar um pouco para vocês a minha experiência com o curso da imersão de Mayara. Para mim teve uma bagagem de conhecimentos muito grande, apesar de eu já ter me formado há 11 anos, sou nutricionista, esse curso trouxe um aprofundamento, aprimorou mais ainda os meus conhecimentos. Mayara, ela ensina de uma forma exemplar, ela tem uma experiência grande, uma bagagem gigante. Nessa área de consultoria de alimentos, ela ensina super bem. Além de a gente ter todo o suporte da própria Mayara, tem um plantão de dúvidas que é organizado de forma quinzenal e a gente também pode tirar dúvidas com a própria Mayara no direct. Ela sempre dá esse apoio, esse suporte, toda vez que eu preciso eu falo com ela. Então, para mim, esse curso eu indico demais. Para quem quer atuar como consultora, não tem curso melhor de se fazer do que esse, a imersão. Então, eu sou muito grata, primeiramente a Deus, a Mayara, ao curso, que aprimorou meus conhecimentos. Eu trabalho também em uma empresa como nutricionista e meus próximos passos vai seguir aí também. Além do agregando o meu trabalho, vai ser eu seguir os passos da consultoria, né? E com certeza meus conhecimentos foram bem aprimorados e eu sinto pronta para atuar nessa área. E com certeza meus conhecimentos foram bem aprimorados e eu sinto pronta para atuar nessa área.